Fala pessoal, o Thiago aqui de novo dessa vez para mostrar para vocês do quanto que as Amarons são capazes em termos de gerar uma imagem cinematográfica e com a mesma qualidade de luzes Apture. Eu estou aqui com quatro luzes ligadas da Amarons nesse exato momento e estou também com uma outra novidade para mostrar para vocês que é o Amarons APP onde eu consigo controlar todas elas ao mesmo tempo. Desliguei todas e liguei novamente para gerar uma qualidade extrema e eu conseguir criar todo esse setup aqui, esse mapa de luz, gerar isso aqui para mostrar para vocês. Então isso aqui é a qualidade da Amarons para quem tem dúvida e nós vamos destrinchar isso aqui no vídeo. Todo detalhe faz a diferença quando você quer uma imagem cinematográfica, uma imagem perfeitinha e a iluminação, como eu sempre falei aqui, é um dos temas mais importantes e é onde você consegue muitas vezes resolver ali a cena e gerar um ambiente cinematográfico. Sem luz a gente não é nada, se a gente não tiver luz de qualidade para gerar os nossos vídeos fica difícil e com essa atenção nos detalhes que eu vou mostrar aqui, como eu gerei com essas luzes aqui, vocês vão entender melhor, como sempre, né? E eu vou passando esses vídeos aqui conforme for surgindo essas ideias como eu tive agora. Vamos desmistificar as coisas. Apture e Amarons. Apture e Amarons pertencem a uma mesma empresa, tá? Eles estão debaixo ali, né? De um mesmo teto, pertencem a uma mesma empresa, onde a Apture, ela foi para a linha profissional, a indústria cinematográfica que exige muitas features, exige muitos detalhes que devem existir em uma luz para que eles possam poder utilizar nas suas produções que exigem uma maior demanda dessas features, né? Por isso, as Aptures geralmente são mais caras e é lá que você vai encontrar a maior intensidade também quando você precisa de uma luz mais forte. Amarons, eles preservaram a qualidade do LED, ou seja, você vai conseguir a mesma qualidade de luz e isso é o mais importante, mas eles retiram algumas features que para os filmakers dependentes, para as pessoas que estão ali filmando, como nesse caso aqui, outras features não seriam necessários e estariam encarecendo o produto. E também no material ali usado na construção, entre plástico, alumínio, enfim, todos esses detalhes são levados em consideração na hora de criar uma Amarons, pensando em ter a mesma qualidade e gerando um produto mais barato para os filmakers se beneficiarem disso e terem a luz de qualidade. Então, quem tem dúvida, né? Isso aqui é a qualidade que eu gerei. E repito, os mínimos detalhes contam. Nesse caso aqui, eu queria um ambiente, uma cena um pouco mais monocromática com extrema qualidade, né? Por isso eu gerei esses detalhes aí de color grade, enfim, gerei essa estética para passar para vocês e geralmente para isso eu gosto de usar, por exemplo, roupa preta e branca. Faz diferença se eu colocasse uma roupa totalmente colorida aqui? É lógico que faz. Nesse momento aqui, ó, eu estou usando e aproveito para falar para vocês, eu estou usando aqui a TEC T-shirt preta da Insider. Pessoal, deixa eu falar um pouquinho da Insider aqui, faz tempo que eu não falava no canal. A Insider é, ó, são as blusas que eu costumo utilizar no meu dia a dia e nas gravações dos meus vídeos. Essa TEC T-shirt aqui, ela é uma delícia. É uma blusa que tem tecnologia envolvida. É uma blusa, primeiro, anti-odor. Você não vai ficar com uma blusa com mau cheiro aqui se você estiver utilizando o dia inteiro, mesmo em dia de calor. É uma blusa que ela desamassa conforme você coloca no seu corpo. Ela vai desamassando, vai ficando perfeita. Ela é uma delícia. E ela tem... É a única empresa que vai te dar dois anos em relação à garantia, em relação a desbotar. Ela não desbota. É uma empresa que te dá dois anos de garantia, você pode confiar. Então, ela não desbota. E, olha só, a qualidade do tecido, você que está vendo em 4K aí, isso aqui é de primeira. A Insider, ela está antecipando a Black Friday, então, essa Black Insider já está acontecendo. E o ideal é você não deixar para o final, não deixar, não esperar a Black Friday, porque pode acabar, os estoques são limitados. Então, o momento é agora. Eu tenho o cupom Tiago Rodrigues 15, que vai te dar 15% de desconto. E vai somar com os descontos da Black Insider, que já estão no site. Pode chegar o quê? Até 40% de desconto. Então, não espera. O momento é esse. entra lá, se você usar o cupom Tiago Rodrigues 15, você está ajudando o canal. E, de certa forma, eu estou te ajudando também, porque eu estou te dando desconto maior. E é isso aí. Eu uso demais, adoro. Então, super recomendação de quem usa de verdade. Você vai gostar. Voltando para o vídeo, eu quero mostrar para vocês o Amanan App, que é uma novidade. Faz pouco tempo que isso aqui foi lançado. Onde? Antigamente, você tinha como opção utilizar o Sai dos Links para controlar luzes Apture e Amanan. E você pode continuar usando sem problema nenhum, principalmente se você tiver luzes das duas marcas, Apture e Amanan. Mas a Amanan lançou um app exclusivo para você utilizar nas luzes Amanan. E como eu só estou utilizando luz Amanan aqui, no caso aqui mostram quatro luzes conectadas aqui e o geral, que eu poderia desligar e ligar tudo aqui de uma vez ou controlar cada uma aqui separadamente. o Amanan App é um aplicativo que vai te dar mais, digamos que, facilidade em mexer, já que ele não é tão completo como o Sai dos Links, porque ele vai tirar aquelas features que geralmente não são encontradas nas luzes Amanan. Então, com um visual mais, assim, super bacana, um visual bem intuitivo, você consegue utilizar esse app aqui de forma fácil e controlar, fazer tudo o que você precisa com suas luzes Amanan. Vamos lá, deixa eu começar aqui, deixa eu desligar algumas luzes, eu vou desligar algumas luzes, as luzes ali de trás são novas que já já eu falo sobre elas, que são as Amanans Ace 25, desliguei as duas ali e deixa eu desligar a minha Hair Light que eu estou usando uma T2C. Agora, pessoal, eu estou mostrando para vocês, só tem duas luzes ligadas aqui, uma luz prática ali que é da própria prateleira e a minha Key Light que eu estou usando uma Amaran COBE 300C. Ela é uma Amaran que ela tem cor, você pode usar ali o espectro RGB nela, mas eu estou usando em 5600K e estou usando ela aqui a 55%, 5600K de CCT e é essa luz, posso desligar e ligar novamente para vocês entenderem o que ela está fazendo. O que eu fiz? posicionei esse softbox o mais perto que eu pude, fui trazendo e olhando na tela, quando apareceu na tela eu voltei um pouquinho para ele sumir e eu deixei ele em torno de 45 graus para me iluminar desse lado aqui do rosto de uma forma mais intensa e aqui gerando um certo drama já que eu estou gerando uma sombra. Então, esse contraste, como sempre, como é o que eu gosto de fazer, eu gerei esse contraste aqui entre highlight e sombra. E aí, para eu desenhar agora o rosto, eu vou mostrar as duas Ace 25 ligadas. Isso aqui é a novidade Amaran, acabou de lançar essas luzes aqui, elas são nesse formato sabonetinho que são super bacanas, também RGB, também super intensa e todas controladas no Amaran aqui. Eu vou ligar as duas aqui, eu liguei as duas e agora você pode notar que eu tenho desenhado aqui, riscado o meu rosto entre essa parte da escuridão aqui. Dá uma olhada, deixa eu acompanhar com vocês. Pessoal, eu tenho aqui comigo e eu gosto demais desse sistema aqui, deixa eu mostrar para vocês, eu tenho o Roland Pyro 7, que é um monitor de 7 polegadas que está sem fio comunicando com a minha câmera através do Pyro S. Eu tenho um transmissor Pyro S na minha câmera, um receptor que é o próprio Pyro 7, aqui o Pyro 7, ele já é um receptor e monitor. Então, eu consigo me ver se eu quiser usar o DJI Focus Pro para focar o que eu quiser, jogar para frente, jogar para trás e ele está no autofoco, então ele já está me filmando, eu tenho aqui como me ver, deixa eu acompanhar, olha lá, é isso aí, eu tenho riscado aqui, eu consegui fazer só um risco através daquela luz, eu risquei aqui essa parte do corpo, do rosto e aí eu tenho delineado o que é o meu rosto em relação à cena, eu deixei ele tridimensional, forte aqui, um pouco mais fraco aqui e aí ele desenha aqui para mostrar onde começa, onde termina o rosto através das duas aces 25 ali, deixa eu voltar o Roll Lampyro 7 aqui, ele tem que ficar escondido do frame aqui para não aparecer, aqui no caso ele fica escondido do frame e eu volto na sequência aqui, deixa eu desligar a minha luz principal, vamos lá, desliguei minha luz principal, assim você tem a noção exata de como está sendo esse contorno através das duas aces 25 ali, ligando de volta, essas aces 25, para quem tem dúvida, estão com 25,5% de intensidade, elas já estão fazendo exatamente o que eu queria aqui, e para que eu consiga também criar um contorno na minha cabeça e nos meus ombros, eu vou ligar a Amaran T2C, que é um tubo que eu acho espetacular, T2C e T4C, acabei de ligar, T2C e T4C são os tubos que eu mais adoro da marca, e pertence a Amaran, eles são super fortes, a bateria é removível, já fiz review aqui no canal, então você jamais vai ter uma bateria ali que viciou, que ela ficou ruim, você pode trocar depois separado do LED, então o LED vai ser para sempre, você pode ir trocando as baterias com o tempo, enfim, é a luz que eu mais gosto, também tem RGB, super fortes, e aqui eu consegui jogar também em mim, repare, como eu queria um visual um pouco sem cor no caso, sem muita cor ali aparecendo, eu joguei tudo em 5600K, então todas essas luzes que vocês estão vendo ligadas nesse exato momento estão em 5600K, vamos lá, deixa eu ligar somente a Hair Light para vocês entenderem melhor o conceito aqui, eu vou desligar as ex, eu vou desligar a Key Light e dar uma olhada, eu gosto e sempre passo essa dica aqui, ela tem que vir um pouco mais de trás, não de cima de você, um pouco mais de trás, apontando ali para você, para a sua nuca, para a sua cabeça, aqui o cabelo, e ela não deve interferir no rosto, então ela não está, como eu posso ver aqui no Pyro 7, ela não está interferindo no meu rosto, porque cada luz vai ter um papel ali exato, e deve ficar somente no seu papel, como eu sempre falo, então eu ligo agora com duas fontes de luz, Key Light, como vocês estão vendo, e Hair Light ligadas, e aí eu ligo as Ace 25 ali atrás, que no caso podia ser uma única luz ali, enfim, como eu tinha duas dessas para poder utilizar agora, eu utilizei essas duas Ace 25, e eu gerei isso aqui que vocês estão vendo, tudo isso aqui no Amaran app, que eu recomendo demais vocês baixarem aí e testarem nas luzes, e pessoal, por que eu gosto tanto de se manter num ecossistema? Porque o ecossistema ele te dá isso, ele te dá controle total, numa palma da mão, por exemplo, se você optar pela marca Apture, Amaran, enfim, você pode utilizar as duas marcas juntas no site dos links, ou utilizar o Amaran aqui, se você escolheu somente as Amaranas para você ter tudo isso, você ter como gerar com qualidade, é muito complicado quando você fica o tempo inteiro levantando e mexendo na luz e voltando, se vendo, aí não ficou, vai, mexe de novo, volta, aqui pessoal, você consegue mexer nas intensidades do jeito que você quer, então por exemplo, eu posso entrar na minha Key Light aqui, que ela está com 55%, e se ela não tivesse certo, eu ia tirar a intensidade e ir acompanhando, eu ia acompanhar aqui no meu Pyro 7, até entender quando que estava certo, quando estava errado, entendeu? Através de ferramentas, de falsicolor e tudo mais que eu já mostrei, enfim, aqui ó, eu vou voltar o que estava antes, e aí eu consigo manter, exatamente o que eu tinha antes ali, de intensidade de luz. A mesma coisa, eu faria na Hair Light, eu vou entrar na Hair Light, que é a T2C, ela está com 35%, e eu poderia, ó, deixar em 100%, se eu quiser uma luz mais forte, e aí nesse caso, vai muito do gosto de cada um, no meu caso, deixei, ó, posso deixar mais fraquinha, bem fraquinha, e eu volto ali para próximo dos 35%, ó, ó lá, 34.8, ó lá, eu deixei mais ou menos como estava antes, é, para ter exatamente o que eu gosto ali, o que eu tinha feito, é, desde o início. Tudo isso na palma da sua mão, vocês entenderam que o controle e isso aqui vai te dar comodidade e vai, e vai te dar a chance de você evoluir de forma mais rápida e dentro do ambiente ali que fique mais amigável para você gerar seus vídeos, né, isso é, é um ecossistema e por isso eu gosto quando você, é, e recomendo, né, que você mantenha, né, a, uma mesma marca de luz, no caso com Apture e Amor, você pode misturar as duas sem problema nenhum e utilizar dentro de um ecossistema Sai dos Link App ou Amoram App para ter tudo isso na palma da sua mão e você começar a cada vez mais desfrutar e gerar essas luzes como eu estou gerando aqui. Bom, quero escutar de vocês quem, enfim, ficou claro que Amoram é, é qualidade, é sinônimo de qualidade, você vai conseguir a mesma qualidade caso você não precisa, né, não precise de intensidade, não precise das features que tem a Apture e você pode confiar, ó, porque isso aqui foi feito 100% dessa forma. Quero saber o que você achou, eu fico por aqui, você curte conteúdos como esse? Você gosta? Se inscreve no canal, curta esse vídeo e até o próximo. Apture 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 A CIDADE NO BRASIL